Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei qual é o horário que você tá vendo esse vídeo, mas vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o filo equinodermata, ok? Tá joia? Então vamos nessa, vamos trabalhar, olha lá que legal, né? Então nós temos aí, na verdade, o filo equinodermata, nós temos as características gerais desse filo. Primeira coisa importante, todos eles são de ambiente marinho, você não encontra até atualmente, até a presente data, 2021, mês de agosto, virando para setembro, não existem espécies de equinodermas de água doce, somente marinho. Outra característica exclusiva desse filo, né? É, na verdade, o seu sistema de desenvolvimento embrionário, todos eles são triblásticos, então eles apresentam ectoderme, mesoderme e endoderme. E outra característica importante é que todos eles são celomados, ou seja, eles já apresentam já aí uma cavidade celomática verdadeira. Então é interessante que esses invertebrados, né? São os invertebrados mais evoluídos quando se compara com outros invertebrados e o filo cordado. Tá legal? Tá joia? Outra coisa importante que aparece aí é que nós temos aí o desenvolvimento, né? Todos eles são deuterostômios, o que eu quero dizer com isso? Todos eles apresentam, né? O seu desenvolvimento embrionário, o blastóporo vai dar origem ao ânus e depois é que aparece a boca. Então, primeiro órgão do sistema digestório aparecer a partir do blastóporo é o ânus e não a boca, como acontece nos protostômios. Tá legal? Então, todos os equinodermas são deuterostômios, beleza? Legal. Quanto à simetria desses animais, né? Na forma larval, eles apresentam, na verdade, né? Uma simetria bilateral. Então, observem, esse animal, ele apresenta uma reprodução assexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, a sua forma larval, chamada de pluteus, ela, na verdade, o que que ela faz? Ela tem a simetria bilateral. Enquanto que o animal adulto apresenta a sua simetria radial, no caso dos ouriços, no caso das bolachas da praia, né? Mas quando é com relação à estrela do mar e ao ofiuróide, que são os ofiuros, as serpentes do mar, você tem os braços, então eles podem ser pentarradial, tá legal? Na forma adulta. Muito bom. Outro dado importante é que, durante a reprodução sexuada, esse organismo, ele tem, né? Ele desenvolve os gametas, a fecundação é externa, é dentro do ambiente marinho, e aí você tem o desenvolvimento do zigoto, o zigoto vai se transformar em glástula, gástrola, aí vem a larva, aí vem a larva mais evoluída, que é o pluteus, e aí depois ele começa a se desenvolver um jovem, numa fase juvenil. O interessante aqui é que nós temos também, né? A reprodução assexuada, como é o caso das regenerações, principalmente das estrelas do mar e dos ofiuróides. Olha aí que interessante, ó. Muito bom. Então, o bracinho se segue regenerando, né? Legal. E aqui nós temos ainda, e aqui nós temos ainda, né? O sistema ambulacral, que na verdade é um sistema hidrovascular, por onde os pés tubulares, conhecidos como pés ambulacrários, vão fazer a movimentação desses organismos, através de um sistema altamente evoluído de hidrovascularização. Tá legal? Tá jóia? Muito bom, então. Ficamos por aqui, né? E por enquanto é só. Tá legal? Vamos continuar depois com os exemplos e cada classe de equinoderma. Um abraço pra vocês e muito obrigado.